Quem sabe mais um mês? Eu tentei correndo para o fim Meu princípio já chegou ao fim E essa glória é o Senhor Praia sua bola de cristal E a perfeição do igual E o Senhor nunca me enxergou E eu peço o seu colar Que um dia eu fui buscar A vontade de me enxá-me parar E eu peço o seu colar Que um dia eu fui buscar A vontade de me enxá-me parar E eu peço o seu colar Senhor, stars, outras mil E eu peço o seu colar E eu peço o seu colar Obrigado.